Olá, minha gente, como vai? Espero que esteja todo mundo bem, na santa graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Bora pra mais uma feirinha que a gente fez aqui, minha gente. Finalzinho do mês, hoje é 23, mas a gente costuma fazer esses dias mesmo. Se bem que a gente já fez uma compra depois daquela outra de que deu quase 700 reais. Só a comida e o que tava faltando, né? Mostrei nada porque eu não tava bem. E hoje eu não mostrei atacadão, não mostrei nada porque eu também não tava me sentindo bem. Eu tava com muita dor de cabeça, com muita fome, me sentindo fraca. Então eu fiz as compras assim, ó, zoom, bem no gelo e vim-me embora. Aí tô em casa, cheguei agora, tomei banho, troquei de roupa, roupa nova, viu, gente? A nova tem apenas uns 3 anos de idade, somente isso que meu vestido tem. Tem uma pessoa lá chupando o dedo, debochada véia. Minha gente, vou mostrar aqui, ó, o que já tem aqui, ó. Tem 3 quilos e 600 ml de açaí original. Tem um fardo de arroz e tem uma caixa de ovos com 30 ovos aqui, ó. E um pacotinho de copo descartável que a gente vai precisar dormir, que a gente vai fazer o arraiar da vida da Eva Brito. O arraial da Eva Brito. Então a gente vai tirando as coisas, guardando e vou colocando aqui no balcão pra vocês verem o que é que nós comprando, tá bom? Fica aí, até já, eu esqueci do mais importante, que não tinha uma gota. Olho. Olha, Celelata, nove conto. Não comprei óleo, minha gente, me esqueci. Aqui, ó, essa de... Nove... Quantas ml? Sei. Quinhentas ml, nove reais. E eu fui... E eu ainda fui esquecer do principal, do óleo e a esponja. Eu não tava bem, minha gente, eu não tava bem de jeito nenhum. Tinha saído do tratamento, tinha... Aliás, eu não vou contar não, porque eu não posso contar isso não, porque eu tenho um segredo. Minha gente, agora a gente vai botar nas corras aqui no balcão, mostrando a vocês o que é que a gente comprou. Uns produtinhos novos também aí, que eu vou usar de primeira vez e vou mostrar pra vocês, tá bom? Até já, fica aí, fica aí, fica aí, viu? Deixa o joinha aí, por favor, quem esqueceu. Não custa nada, gente, é de graça, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Um joinha, vocês não me dão. Ah, Mariana! Aqui tem dois refrigerantes pra gente guardar pra domingo. Aqui tem uma mortandela de quantos quilos? É dois quilos, né? Dois quilos de mortandela. Eu compro assim pros meus cachorrinhos. Aqui tem... Eu ia guardando, mostrando pra vocês, mas não sei como é que eu faço não, minha gente, porque aqui tem pouco espaço, não temos mesa. Então, vamos guardar isso aqui pra poder colocar as coisas aqui de novo pra mostrar, tá bom? Ó, gente, o que ainda tem aqui, ó, de restinhos, tem um pacote de macarrão parafuso, tem uma massa de cuscuz, uma massa de trigo Dona Benta, uma aberta, usada bem pouquinho, um feijão aberto. E não bota um na vazia, porque nós somos dessas. Tem a vazia, mas não bota. Tem farinha fina, tem cinco arroz, tem dois macarrões, três feijões ali fechados, um negócio de café, um monte de fofo, um creme de leite, um fermento, restinho de sal por lá, um quilo de açúcar, um restinho de macarrão. Aqui tinha dois molhos, não era? Ainda tá aqui. Um vinagre e um... Um humido de milho. Um humido de milho aberto já também. Aqui tinha dois pacotes de biscoito aberto, mas ainda tem quatro pacotinhos cada um, tem mais duas fileiras ali em cima, tem um biscoito doce, dois pacotes de chá e um royal aqui em cima. Então, a gente vai guardando as coisas e mostrando pra vocês. Aí veio mais uma massa de trigo primor, que essa menina já tá arrumando, essa menina já tá arangueira. Já tá arangueira, minha gente, essa menina é minha nora. Bota essa massa aqui embaixo também. É goma, fécula de mandioca seca, que não precisa ir na geladeira, precisa molhar, ou pra fazer pão de queijo, ela é maravilhosa. Aqui tem o quê? Os cuscuz. Eu só comprei dois, porque não tinha do que eu gosto, e o que eu gosto é esse. Se você conhece esse na sua cidade, compre. É ideal. O flocão dele é gigantesco, deixa focar. E ele é muito gostoso. Esse daí, ó, é o mais grosso que eu encontrei, eu não gostei. Eu só trouxe dois. Aí, quando eu for, daqui a 15 dias, a gente passa lá de novo. Pode botar lá em cima mesmo. Isso. Tira o macarrão, bota o fosso por lá. Aqui tem um feijão preto pra gente fazer uma feijoada domingo. Bode velho, bota enxaguante bocal junto com feijão, quiçuc e massa de trigo. Aqui é um monte de quiçucinho que a gente sempre compra, né? Suquinho que o Mikael adora. Adora? Ele ama. Aí, aqui tem um vinagre temperado de alho. Aqui tem dois pichinhos de palito. e aqui tem farinha grossa que eu quero provar. Dá pra cá? Ixi! Vou mostrando a sacola meio porque senão vai demorar muito, minha gente. Vai demorar demais. A Mara já vai guardando aí. Aqui tem um iogurte do Danone. Eu já guardei a mortandela, né? Aqui tem, nessa sacola tem carré, que aqui no Ceará é bisteca de porco. Tem filé, não, é pedaços, né? Postas de cará. Tilápia, que aí chama, tilápia que a gente chama de cará. Aqui tem pão de queijo. Goma, é, já pronta, né? Goma de tapioca já pronta. É aquela molhadinha. Tem presunto. Tem linguiça. Assim. E linguiça calabresa. Assim. Tem dois pacotes. E tem também carne de charque. Que eu gosto, né? Pra colocar também no feijão. Na feijoada. Tô desarrumando tudo, minha gente. Tá uma bagunça mesmo, literalmente. A gente não tem mesa aqui na cozinha. Não, a gente tem tudo lá fora. Aqui dentro eu comprei uma bacinha, porque é de Caio Tavelinha. E ele só come em bacia. Aí ele, ele disse que eu não me lembro nunca dele. Eu comprei uma garrafinha pra mim fazer caminhada, voltar pra minhas caminhadas. do Mickey. E eu gostei. Tem um cordãozinho lá dentro, ó. Então, eu tomo água, comprei um chinelo, porque eu sou a mulher do chinelo. Eu amo chinelo. É, eu amo chinelo. Aqui tem um detergente de dois litros. Aqui tem um polidor de alumínio. Aqui tem o nosso... Sem o músculo. Eu comprei isso aqui. De 500 ml. Tá vendo? Poderoso, tira limo. Com cloro. Isso aqui é próprio pro banheiro. Comprei dois. Quanto é aí na sua cidade que você compra? Eu comprei no atacadão por 3,99. 500 ml cada, viu? Tava numa promoção. Incrível! E aqui tem o meu UAU, né? Que é aqueles quatro produtinhos da UAU. que é UAU, querida! Ai! Já tô tonta de estar de cabeça pra baixo. Aqui tem um monte de molho de tomate, ketchup em pacotinho. Mais molho de tomate. Tem bem seis molhos de tomate, dois de ketchup pequeno, dois de maionese. Tem amido de milho de novo. Tem que ter. Vai ter pão? Tá, não, não. Vou voltar com a minha receita de pão. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não vou mandar, não. Chocolate de três corações, que eu gosto muito. Mais macarrão aqui dentro. E só. Aqui é só. Não, tem uma paçoquinha que é pra enfeitar a mesa domingo. A nossa mesa de arraial. Aqui tem o quê? Tem pão, biscote, que eu gosto muito. A parte de cima, essa aqui. Aqui tem, é, da parte de cima, que é os biscoitos, lá em cima. Tem um biscoito de leite da Fortaleza, que eu acabei de chegar de lá. Uhum. Tem seis pacotes de café quimino, que o bode velho vai levar dois pro trabalho. Tem uma caixa de... Desse aqui é o melhor, minha gente, de coador de café, que é aquele que eu comprei. É horroroso. Não compre, me mostra aí, pra mandar pro povo. Nunca na vida vocês comprem essa porcaria aqui, ó. Nunca na vida, na galáxia, compre isso. Não presta. Você passa duas horas esperando o café coar. O café esfria e não coa. Aqui é aquele biscoitinho que parece uma torrada. Aqui é o milho do mucunzá que a gente vai fazer. Aí aqui tem um monte de biscoito recheado. Tem creme de leite. E tem leite condensado também. ali no fundo que é pra ir receita, né? Tem mais coisas, mas não sei o que não. Já tô com a perna doente. Ai, gente. Aqui tem papel higiênico, limpa furico, limpa furico dos outros. Doze pacotes, doze rolo. É, eu tomara que não dê mesmo pra quinze dias, que é o povo que caga. Deus me livre. Vou ficar calada com dizer nada. Aqui tem leite líquido, duas manteigas, tem alho, pra me triturar. E tem abacate. Pois é, isso aí. Aqui tem pano de chão, três panos de chão e um poninho de pia. Ó, o paninho de pia veio grátis. Eu amo coisa grátis. Veio três paninhos de pia, um paninho... Três panos de punzinha, né, de chão, meu Deus. Ai. E aqui tem uma caixa de sabão homo de um quilo. É um quilo? É não, 800 grama. É 800 grama. Aí tem um sabão em pé, em barra e tem dois, quatro, seis, oito sabão alazinha assim, ó. Aqui tem mais macarrão parafuso, duas latas de leite ninho pra beber recém-nascida Eva. Tava em promoção, 13 reais. E aqui tem dez pacotes de miojo pra fazer sopa, que eu amo sopa com miojo. Aqui tem os pães. Esse pão aqui é a primeira vez que eu tô comprando, então eu já vou, da próxima vez eu já digo a vocês que ou é bom ou é ruim. Mas bonito é, né, não? Olha isso. Bem douradinho, coisa linda. Da Vita Max. Olha a cor. Nossa, é pão. Pão. Aí aqui é pão bisnaguinha, né, aqueles pão pequenininhos. Aqui é mais bisnaguinha. É pão pequenininho. Aqui é pão de forno pra fazer sanduíche de forno. Ai, eu morrei. Aqui tem biscoito salgado de coco. Essa é a primeira vez que eu compro esse biscoito, foi a primeira vez que eu vi da romana a cebolada. Primeira vez eu comprei dois pacotes pra mim ver se é gostoso. Se for da outra vez nós compram mais. O bode velho enjoou aquela bolacha lá, graças a Deus, porque não tinha quem aguentasse mais ele comia aquela bolacha. Até o cheiro me arrepuna. Aí compramos mais dor desse que é de linhaça que eu gosto muito. Super recomendo essa daqui, viu? Uma delícia. Uma manteiguinha. Fica supimpa. Aqui tem uns três quilos de tomate, tem queijo, mussara. Era sacola daqui de Seteimosa. tem uns três quilos de tomate, tem queijo, mussarela, tem cheiro verde e salsa e tem... Sei não. Isso aí. É isso aí. Vocês estão vendo aí. Oxe, não sou obrigada a saber ou não. Vem dizer, aqui tem papel toalha, aqui tem papel alumínio, água sanitária, mais dois sabão, mais um enxagante bocal. aqui tem esse bichinho que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem fio dental, aqui tem um sabonete para me lavar o rosto, da Johnson Amandos. Aqui tem raspa caneco. Quem nunca viu um raspa caneco, está vendo agora. Você raspa o seu caneco. Ô! Minha gente, é a primeira vez que eu vi isso aqui, ó. É do nada, né? É do nada. Minha gente, é a primeira vez que eu vi isso aqui. É aromatizante, é eucalipto. Minha gente, quando eu vi isso aqui, eu corri para cima para sentir o cheiro. Pelo amor da madrugada, pense no cheiro gostoso. Ai, eu não consigo abrir. Ai, ui, abre aqui. O meu desse mangô, você está, mas ela é debochada. Chega. Ai, que cheiro. Hum, o que eu vou fazer com isso? Eu vou molhar um absorvente e pregar na parede do banheiro. É isso aí que eu vou fazer mesmo. Daí, o absorvente é seu, você vai me dar um, que eu não uso absorvente há 16 anos. Então, o aromatizante é meu, eu boto onde eu quiser. Né, né? Pois é, minha gente, essas foram as compras de hoje. Aqui tem a caixa de ovo que eu ainda vou guardar. Eu vou passar mal, vou cair dura. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, visto, não é cheiroso? É porque eu não gosto de acolipto, não. Mulher, mas eu vou te dizer uma coisa. Pra quem gosta, é ótimo. Porra, eu vou te dizer uma coisa, mulher. Tu não gosta, não? Parece cheiro de barata. Mulher, porra, deixa eu te dizer uma coisa. Mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Quem que perguntou? Você. Oxe, mas deixa essa varinha aí que eu vou provar. Tá bom, peraí, mulher, deixa eu limpar que tá tudo bom. Gente, essas foram as comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu mesmo não entendi nada. Toca de nada. Então, espero que vocês tenham gostado. Tem um pacote de pão aqui no chão, minha filha. Apanha, 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 por favor. Não sei. Deve ter sido túmula. Foi você. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha pra me ajudar. Um beijo de luz no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Em nome de Jesus de Nazaré, até a próxima. Se Deus quiser. cara de chula aí. Cara de chula aí. Tchau. Tchau.